E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós na continuidade do estudo da obra Agenda Cristã, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E hoje vamos entrar no capítulo 40, que tem como título Pode Acreditar. E ele nos diz assim. Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será inútil para a sua felicidade. Então, é interessante, meus amigos, que a nossa palavra, ela possa ter uma força na nossa vida, nas nossas escolhas. Porque, se não, a gente vai se preocupar, às vezes, muito mais em falar do que em sentir e em experimentar. E, na verdade, a gente não vai mudar o outro. Mas a gente pode aproveitar todos os recursos que a vida está nos oferecendo para a nossa autotransformação, para a nossa mudança. Então, vamos falar da bondade? Vamos. Vamos cantar a bondade? Vamos. Mas vamos sentir a necessidade de sermos pessoas boas. É esse o objetivo. Vamos começar a analisar se toda a nossa movimentação está nos ajudando nesse processo de melhoria íntima. Se a nossa fala está dando força para a nossa mudança, está representando um compromisso. E aí, nós temos o segundo ponto. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo a inspiração superior. No entanto, se você não estampar a beleza dela em seu espírito, não passará de estar feita sem inteligência. E aí é bem para o médium, e é bem para... Tem que trabalhar na divulgação. A gente está passando, e a gente costuma falar com sinceridade. A boca que fala, né? A boca está perto do ouvido. Então, o primeiro ouvido a ouvir é o nosso. Porque, senão, as coisas vão passando e não vão ter um sentido na nossa vida, um significado. E o grande objetivo da vida de todos nós é buscarmos significados, é legitimarmos a nossa ação com significados. E aí, ele continua a dizer. Leirava maravilhosos livros com emoção e lágrimas. E tem livros maravilhosos, né, meus amigos? Que nos estimulam, que a gente se emociona mesmo pela beleza. Não só a beleza do enredo, mas, muito a vida, a beleza da forma com que eles foram grafados e escritos. Então, a gente vai ler com emoção e lágrimas. Todavia, se não aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Eu costumo falar para alguns companheiros, eu sei que nem todos gostam, mas eu gosto de trocar experiência. Todo mês de janeiro, eu costumo ler Memórias de um Suicida. E é ali que é aprendizado bom para a vida e é interessante, meus queridos, que cada vez eu vejo um aspecto. A obra Paulo Estevam, por exemplo, é um livro que eu leio e, para mim, é um fortalecimento da fé. Não é mais a questão do romance, porque o romance de você tanto ler, você já sabe a sequência da história, não é isso. Mas é começar, a cada momento, prestar atenção a detalhes e ver. Na hora em que alguém vai reivindicar um direito, o pai de Gesiel vai reivindicar um direito e acaba perdendo tudo o que tem. No momento que Gesiel, ele ajuda a apagar o fogo da propriedade alheia que o próprio seu pai colocou em revolta. E porque ele ajuda, está todo queimado, ele é acusado como responsável e ele assume a responsabilidade daquela questão, embora ele tenha feito um movimento de ajuda. Então, a gente vai vendo, nos nossos episódios da nossa vida comum, como esses fatos, eles não são fortuitos. É claro que eu não preciso ser a propriedade do vizinho queimando. Mas quantas vezes que eu reivindico tantos direitos e acaba isso sendo em prejuízo de alguém, não é? Quantas vezes até aquilo que eu acho que vai vir como um grande ganho, acaba sendo uma grande perda. Então, a gente vai lendo, mas vai assim, tendo esse conteúdo, esse exemplo, essa dignidade com Jesus como sustentáculo para as coisas que temos que fazer na vida. Porque estamos aprendendo e nem sempre as nossas escolhas são as melhores, nem sempre as palavras são as melhores, nem sempre as atitudes são as mais nobres. Mas assim, colocar-se na posição de aprendiz e no esforço de aproveitar tudo aquilo que chega até nós pela misericórdia divina, e a leitura é uma dessas grandes expressões da misericórdia de Deus na nossa vida, é importantíssimo para cada um de nós. E ele continua, cultivará convicções sinceras em matéria de fé. Entretanto, se essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. A nossa amada doutrina espírita, ela traz uma fé raciocinada. E a fé, para ser raciocinada, ela vai necessitar do estudo dos fundamentos, né? Mas observa só, o que vai ajudar muito a gente a raciocinar melhor é a vivência, experimentar. Será que é isso mesmo? E até esse aprendizado, nós lembramos muito dos queridos Marcos e Cláudia, né? Sempre trouxeram isso. Eu posso aprender pela experiência? Posso. Mas posso aprender também pela observação. Quando eu começo a observar meus companheiros, e vejo, né? Que determinadas escolhas, que seriam minhas, não dê um bom resultado. Então, que deram um resultado excelente. Então, isso tudo vai servindo de estímulo para nós. E essa é a convicção que eu vou tendo, né? Não é só convicção intelectual, mas a convicção de que vale a pena me renovar para o bem. Que a reforma íntima é algo, é urgente, mas não apressada. Então, eu posso ir estabelecendo metas, aos pouquinhos, para melhorar determinados aspectos que me incomodam tanto, que me fazem sofrer e que muitas vezes fazem até sofrer as pessoas que convivem comigo. A gente tem que observar muito, porque aquela situação é o meu jeito, eu sou assim, e vai ser desse jeito mesmo, não é uma coisa boa. A gente tem que estar pronto para o novo, para a renovação. As coisas não têm que ser exatamente do jeito que eu quero. Eu posso ter meta, posso e devo ter metas louváveis em minha vida. Mas tem que estar preparado no momento em que acontecem as intercorrências, em que acontecem as dificuldades. E as situações não ocorrem exatamente do jeito que eu queria, mas ocorre do jeito que a vida acha que eu necessito para dar o passo seguinte. Porque muitas vezes eu uso a religião para, e uso até os recursos que a religião dá, meditação, prece, estudo, colaboração, trabalho, para barganhar, para que as coisas aconteçam do meu jeito. E se não acontecer do meu jeito, se eu for contrariada em alguma coisa, eu já começo a falar que aquela doutrina não é válida, que não é para ser assim, que tem que ser diferente, etc, etc, e tal, 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 tal. Mas eu tenho que observar a renovação. E muitas vezes eu renovo até as metas. Aquilo que eu achava que seria excelente se acontecesse do meu jeito, ocorre uma série de situações. Não é do meu jeito. E aí eu percebo que as coisas continuam dentro de um critério de excelência. Só que não é mais do meu jeito, né? É do jeito do pai. É do jeito do amor. É do jeito da luz. Naquela situação, sendo contemplado, eu talvez estivesse confortavelmente na sombra. E no momento em que ocorre a contrariedade, eu mudo o meu movimento. E vou que nem um girassol, né? Em busca da luz, em busca de uma solução. É interessante que essa palavra faz até parte da nossa expressão. E eu estou buscando uma luz. Será que alguém pode me dar uma luz? É uma expressão comum nas situações do nosso dia a dia, quando estamos perdidos, sem saber qual... Que caminho a seguir, né? Que atitude tomar. E a gente tem a grande luz, gente. Que é Jesus. Jesus é a luz da nossa vida. É a luz do nosso caminho. Ele é o grande modelo. Ele é o grande modelo. Ele é o nosso guia. E a doutrina espírita vem fazer o quê? Começar a luz amada em nossa vida. Ela vem nos relembrar tudo aquilo que Jesus nos falou e que a gente acabou esquecendo. Que a gente acabou, muitas vezes, desprezando. Então, é a doutrina espírita que vem nos recordar esse momento, ou esse envolvimento, ou essa possibilidade de vivenciarmos o amor. Bem, queridos, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós aqui no Estudo das Obras de André Luiz, Estudando a Obra Agenda Cristã, psicografada por Francisco Cândido Xavier. E estamos no capítulo 40, que fala assim, pode acreditar. Então, a gente pode acreditar mesmo nessas máximas, né? E ele continua a nos falar. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidade. Contudo, se você não se disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. E isso é muito interessante, né? O faça o que eu falo e não faz o que eu faço, né? É um exercício que a gente está, é claro, que Paulo de Tarso fala assim, eu não prego a mim mesmo, eu prego ao Cristo Jesus. E a nossa tarefa, quando trabalhamos na divulgação da doutrina, é isso, é levar Jesus, é levar a doutrina espírita. Mas é interessante que se isso é bom para tanta gente, tem que ser bom para a gente também. E muitas vezes a gente fica muito preocupado em disciplinar o outro, em modificar o outro, em doutrinar o outro, e a gente esquece da nossa própria necessidade. E às vezes até a nossa disciplina com o outro é de uma forma muito intransigente, eu estou lembrando da história do Ferreira intransigente, que ele faz aquela cadeia, né? Com todos os rigores para ninguém fugir, é um conto de irmão X. E aí no final o que acontece? Ele também errou, e ele acabou sendo quem inaugurou aquela cadeia. Então Jesus fala assim, né? Não julgueis, porque com a mesma medida com que medires os outros, vos medirão também. Muitas vezes a gente ao invés de orientador e disciplinador, a gente é um ditador, a gente acaba tendo atitudes tirânicas. E muitas vezes pela humildade do outro, pela bondade do outro, pela flexibilidade do outro, ele acaba aceitando e ele acaba melhorando. Mas aí a gente muitas vezes esquecendo do amor, esquecendo que somos aprendizes, esquecendo-nos do exercício da humildade, a gente não usa aquele conceito que eu uso para o outro na minha própria vida. E aí eu entro na intransigência, na falta de respeito, na falta de amor, na intolerância, no preconceito. Só, gente, que todos nós necessitamos melhorar, a gente reencarnou para esse processo de melhoria. Então, se eu não estou aproveitando o remédio que eu dou para o outro, para mim mesma, para esse tratamento íntimo, a vida vai me apresentar. Então, vai haver um momento que as minhas chagas vão ficar bem expostas, bem abertas, e aí, rigorosamente, será utilizado para mim, né, essa, essa terapêutica para a melhoria, para a renovação. Aí, essa é a lei, essa é a lei da vida. E aí, ele vai continuando a dizer para nós, André Luiz, no capítulo 40, pode acreditar da obra Agenda Cristã. Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará, ante os olhos mortais do mundo, a galeria dos heróis e dos santos. Mas, se não praticar os bons ensinamentos que conhece, perante as leis divinas, recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente. Então, queridos, vamos ter cuidado no aproveitamento da oportunidade. Não é que eu vou ser condenada, vai ser difícil, não, é assim. A lei, a lei de Deus, ela nos apresenta um recurso. Aí, eu não aproveito. Aí, ela vai apresentar outro, outro, e cada vez recursos assim, mais sofisticados, vamos dizer assim, porque eu vou ser aquele aluno que vai necessitando necessitar de atenção especial, né? Eu não vou poder aprender no ritmo de todo mundo. Então, se a gente conseguir estabelecer o aprendizado no ritmo de todo mundo, o meu filho falava assim, aí eu estou lá no meio da galerona, né? Eu estou lá naquela massa junto com todo mundo. Isso parece que não, mas é uma coisa boa. Então, se a escolha foi a da doutrina, se a escolha foi a do bem, vamos caminhar junto aos companheiros, né? Dentro dessa lei de igualdade, aproveitando até, gente, a plataforma espiritual dos desencarnados. Porque não é só encarnado, é encarnado e desencarnado junto. Porque se a gente quiser caminhar em regime de especialidade, vai ser muito mais difícil para nós, a dor vai ser muito maior. E aí, será um tormento voluntário. Voluntário. né? Então, e isso é interno, gente, é interno. Porque pode todo mundo falar que a gente é bonzinho, que a gente é um herói, que a gente é um santo. Mas cada um de nós é que sabe o que está fazendo da própria vida. Então, vamos observar com muita atenção para a gente não ser assim, o espírito de fachada, como é falado, né? Para que a gente, que esse conhecimento, essa orientação, ela funcione dentro de nós, do jeito que nós conseguimos assim, metabolizar. Porque somos diferentes, mas que a gente não se perca nesse esforço e que a gente não jogue fora o esforço dos benfeitores junto a cada um de nós. E aí, ele vai, né? Por quê? É através da prática que a gente prova isso. O que Tiago falou? A fé sem obras é morta, não foi isso? Naquele momento que as pessoas questionavam alguns aspectos exteriores, dentro da fé, dentro da casa do caminho, ele fala, mostra-me a tua fé sem obras que eu com obras mostrarei a minha fé. A fé sem obras é morta em si mesmo. Então, e qual é a maior obra? Não é a obra exterior que todo mundo vai ver, vai me aplaudir, vai me achar excelente, não. É o que eu estou fazendo dentro de mim. Que eu até aproveite a obra exterior, o trabalho que eu faço lá de fora, para a renovação aqui dentro, para uma mexida nos meus valores, nos meus conceitos, no meu pensamento, no meu sentimento, nas minhas atitudes, no meu trato no dia a dia. Que eu possa aproveitar isso para melhorar. essa é a proposta da vida em sociedade, essa é a proposta do evangelho, essa é a proposta da doutrina espírita na vida de cada um de nós. E aí, ele continua encerrando quando ele diz, você chamará Jesus mestre e senhor. Se não quiser, porém, aprender a servir com ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. Então, é aquilo. O que adianta a gente chamar Jesus de mestre e senhor se a gente não faz o que ele mandou? O que adianta? O que adianta chamar Jesus de mestre e senhor se a gente vai tendo, vai vendo a doutrina do nosso jeito e muitas vezes do jeito cômodo e deturpado? Na belíssima lição de um evangelho segundo o espiritismo, capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, temos a lição da porta estreita que eu vou pedir a permissão para lê-la para todos nós. Anotação de palavras de Jesus anotada em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, o caminho que ela conduz é espaçoso e existem muitos que entram por ela, como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que ela conduz e como são os poucos os que o encontram. E aí nós temos uma anotação de Lucas no seu capítulo 13, versículo 23 a 30. Tendo alguém feito a Jesus esta pergunta, Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhe respondeu, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não conseguirão. e quando o pai de família houver entrado e fechado a porta e fora do lado de fora começar-te a bater dizendo, Senhor, abre a porta para nós, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos em tua presença e nos ensinaste em nossas praças públicas. E ele vos responderá, não sei de onde sois, retirai-vos de mim todos vós que cometeis a iniquidade. Haverá pranto e rajei de dentes. Quando vide que Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus e que vós ficais fora dele. E muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião, Norte e do Meio Dia Sul e terão lugar no banquete do reino de Deus. Então aqueles que serão os últimos serão os primeiros e os que são os primeiros serão os últimos. É só uma diferenciação para a gente ver que o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos eles foram escritos para aquela comunidade judaica que já tinha a ideia de um Deus único, que já tinha essa ideia, já tinha tido a primeira revelação de Moisés e o Evangelho de Lucas e o de João foi escrito para a gentilidade. Quem são os gentios? São aqueles povos chamados pagãos. Aqueles povos que não faziam parte, que não eram hebreus, que não faziam parte daquela primeira revelação. Então a gente vê aqui a beleza de Jesus falando sem exclusão. O Evangelho de Jesus é para todo mundo e na verdade tem aqueles que comem e bebem na presença, no caso os judeus, os hebreus e muitas vezes nós cristãos a gente está ali com o Evangelho fazendo parte do nosso dia a dia através de poesias, através de cânticos, através... E a gente lê, a gente fala, debate, tudo isso. Mas será que o aproveitamento em termos de comportamento é legítimo? Agora tem aqueles que nem ouviram falar em Jesus, na verdade. A gente fala é impossível não ter gente na humanidade que não ouviu falar em Jesus, mas você não segue o ensinamento de Jesus. Algumas doutrinas orientais, algumas outras doutrinas. mas o comportamento é absolutamente ético. O comportamento, quando ele fala do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do Meio Dia, o comportamento está escudado dentro da lei de Deus. Há o esforço da transformação moral, há o esforço de vivenciar o amor, a solidariedade, a fraternidade. Então esses, vamos dizer assim, são os que se salvam. no conceito de aproveitar a encarnação, não mergulhar no mar da materialidade, da indiferença, do ódio, da exclusão do outro, do não entendimento de Deus como pai. Todos esses, na verdade eu estou perdida, não é perdida em termos de ser castigada, não, na verdade eu estou perdida porque eu estou ignorando a finalidade da minha existência. Quando eu me vejo como filho de Deus, quando eu vejo que há um propósito na minha vida, nessa hora eu estou sendo salva, eu estou salva, eu estou me salvando, eu estou me elevando, eu estou aproveitando o amor de Deus que me envolve, eu estou compartilhando esse amor que eu já consigo entender, que eu já consigo vivenciar. Esta, gente, é a grande proposta da reencarnação. Esta é a proposta do Evangelho de Jesus. Esta é a proposta da doutrina espírita, que é o cristianismo revivivo, que vem nos lembrar tudo aquilo que Jesus falou e que a gente ao longo do tempo teimosamente vem procurando ignorar. Aproveitemos, gente, esse momento, esse tempo novo para a nossa renovação íntima, para a nossa gratidão a Deus sendo expressa através daquele propósito. Eu vou ser um pouquinho melhor amanhã. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.